A paróquia Divino Espírito Santo, com o apoio da Rádio Saudades FM e TVM, realiza mais um grande evento em Matão. É a primeira micaneja. A festa teve início na quinta-feira e nós estivemos na primeira noite do evento, que é composto por uma grande estrutura, além de diversos voluntários que são envolvidos no evento. A micaneja conta com muitas atrações musicais e o público tem opções de bebidas e várias porções na praça de alimentação. É só a primeira noite de festa e vocês aí pelas imagens perceberam que aqui a festa realmente é de qualidade. Eu não sou boba, já vim direto saber o que tem nas barracas. Afinal de contas, gente, é muita opção e só vindo aqui para perceber tudo isso. Mas uma das porções mais prometidas deste evento é ela, a famosa calabresa cebolada. E uma das responsáveis está aqui comigo, que é a Tamires. Ô Tamires, pena que TV não tem cheiro, viu? Porque está muito bom, está até difícil de fazer essa gravação, mas eu percebo que aí o pessoal tem muito carinho por tudo que faz também, né? E você é uma das responsáveis por esse grande evento. Sim, com certeza. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E amor ao próximo, porque tudo isso aqui é para ajudar o próximo, né? E tudo que a gente tem feito aqui é realmente com muita dedicação. Agora sim, a gente fala de uma porção de calabresa, imagina que é uma coisa mais simples, né? A de vocês é diferenciada, hein? É, com certeza. Você viu, né? O negócio aqui é caprichado. É, ela é bem servida, é uma porção que é preparada assim, antecipada, né? O pessoal vem durante o dia, já deixa tudo organizado para a gente, para ficar mais fácil. Aí, à noite, os meninos usam, os meninos que fritam ela, a gente só dá o acabamento final. E o toque da calabresa é a cebola, cebola muito boa. Mas, assim, eu acho que o que conta mais é o carinho e a dedicação mesmo que é preparada. Vocês tiveram muito trabalho aí, aliás, tem muito trabalho pela frente ainda, né? Porque, afinal de contas, como eu disse, nós só estamos na primeira noite. Então, eu quero que você convida todo o pessoal que ainda virá na festa, para vir aqui também conhecer a porção de vocês. Sim, ainda hoje é o primeiro dia, né? Ainda temos aí mais três dias de festa. E eu deixo aqui o convite para todo o pessoal, toda a população de Matão, comparecer aqui na Paróquia Divino Espírito Santo, né? comparecer nessa festa linda, que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa boa para rolar aí. E, com certeza, vim prestigiar a nossa porção de calabresa, que é o melhor prato da festa. A propaganda foi muito boa, a propaganda foi muito boa, mas ela não está sozinha. Olha a quantidade de mulherada que está aqui, ó. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês. Foi difícil aí o trabalho? Não, facinho, com amor tudo é fácil. E me diz uma coisa, o segredinho ali da porção tem algo diferente? É, muito amor. E você, de qual bairro é? Aqui mesmo, do bairro São José. Mas você sabe que tem como aproveitar também depois do trabalho, né, a festa? Com certeza, a gente aproveita muito. Ah, legal. Então vamos conferir mais um pouquinho da primeira noite. Confere aí a micaneja. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Você, eu, eu, eu... E andando aqui pela festa, você encontra de tudo, ó. Pra ter noção, tem até carioca. E ele é bastante conhecido aqui em Matão. É o Fernando, da Vila Alemã. E, Fernando, pela primeira vez você está participando aqui de um evento com a sua empresa, aqui na paróquia Divino Espírito Santo. E eu gostaria de saber de vocês o que você está achando aqui de Dona Amicaneja. Então, eu estou aqui graças ao Silvano, que é um amigo, né, e ele me indicou pra vir. Eu estou adorando. É uma oportunidade muito grande pra Vila Alemã. Ela está aqui, né, apresentando produto e ajudando também a igreja, ajudando a paróquia. E a gente está aí, né, porque quando eu vim pra Matão, eu fui muito bem acolhido aqui na cidade. E, assim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é retribuir de alguma forma. É estar perto, é acompanhar os eventos, fazer tudo. Eu estou muito feliz. No palco, quem animou a noite foi a dupla João, Lucas e Matheus. Música A Micaneja continua nesta sexta-feira com shows de Guilherme e Gustavo e do grupo Vitrola 90. Sábado, tem Paulo César e Hernan e a banda Cadeia Nacional. E o encerramento será no domingo, com um show de prêmios. Música Foi a primeira noite com muito sucesso. Acolhemos um grande número de fiéis pra missa e pra festa, pra primeira noite da Micaneja. E conto com a presença de muitas outras pessoas nesses outros dias, na sexta, no sábado e no domingo. A presença de toda a sociedade de Matão e região. Vem pra festa, vem pra Micaneja. Hoje foi a primeira noite, um sucesso. E eu espero você, sua família. Liga pra família, convida sua família. Vem se confraternizar conosco. Tem um lugar coberto, acolhendo mais de 2 mil, 3 mil pessoas. Muitas mesas. E tá gostoso. As comidas também muito bem preparadas. E muito carinho e acolhimento dos nossos voluntários. Vem pra festa. Música